E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui dentro da CIS 2017. CIS, para quem não conhece, é um evento que acontece há 50 anos. Esse ano contou com a participação de 165 mil pessoas, aproximadamente, os números saem daqui a umas duas semanas, mais ou menos, mas são mais de 3.800 empresas do mundo todo, 150 países estão aqui em Las Vegas para ver o que vai acontecer durante o ano. É o evento que lança, por exemplo, toda a linha branca de dentro de casa, que lança carros inteligentes como o ID, que está aqui ao meu lado, no estande da Volkswagen, que lança novas tendências, que lança novos serviços e que apresenta inovações, que traz ao mercado de tecnologia o que há de novo e o que estava em pesquisa. Esse evento é um evento que esse ano está falando muito, muito mesmo em inteligência artificial. Todos os estandes, a maioria dos estandes aqui, não todos, mas a grande maioria, tem produtos que estão com inteligência artificial. Outra coisa interessante se falar linguagem natural, menos interface. A gente já vem falando disso em alguns podcasts, em alguns meetups, e a conversa é essa aqui. Ou seja, precisamos ter menos interface e precisamos com que trazer a computação para dentro de casa, mas trazê-la para dentro de casa de uma forma que ela seja transparente. E aí veio o advento da linguagem natural e veio o advento da Alexa, por exemplo. Muita gente aqui está falando na Alexa o tempo todo, mas por que falando Alexa especificamente? Porque Alexa é hoje o que tem, que está mais próximo da realidade e do funcionamento. O ID, por exemplo, que eu citei agora há pouco, que é o protótipo de carro inteligente aqui da Volkswagen, tem Alexa embedded nele. Então, já consegue trazer comandos, acessar os seus skills, fazer compras e uma série de outras coisas. Outra coisa interessante desse evento aqui, desse ano especificamente, tivemos uma empresa de cruzeiros aqui, que demonstrou como ela colocou inteligência dentro dos cruzeiros, que foi o Carnival, e como isso mudou a vida dos passageiros, como isso melhorou a vida dos passageiros. Tivemos a Kerastase, a L'Oreal, trazendo cases aqui, por exemplo, da Escova Inteligente, muita gente estava falando aí na mídia. Então, assim, muita coisa dessa vem de encontro ao quê? Melhorar a vida do ser humano, melhorar a expectativa, às vezes, de vida, com os devices de healthcare médicos, que agora não fazem mais somente medição, que agora também fazem predição usando inteligência, usando aprendizado. Então, é disso que a gente está falando para os próximos tempos. Para esse ano especificamente, a gente já vai ver muita coisa inteligente aí no mercado. Mas quando você pensa a longo prazo, você está falando, por exemplo, predições que aconteceram aqui, de você não ter mais a pessoa dirigindo. E essa é uma realidade. E muita gente hoje está falando, ah, poxa, tem serviço do Uber, do Lyft, como é que vai ser isso no futuro? O futuro é não ter ninguém dirigindo. É disso que está se falando aqui. Então, é nesse ponto que vale a pena um evento como esse, por exemplo, você que curte tecnologia, ou você que usa tecnologia, ou você que vende tecnologia, está antenado em um evento como esse. A gente vai lançar uma série de vídeos, alguns já estão lá no canal. Vou chamar você para estar assistindo. A gente participou aqui do Eureka Park. Então, participou, assim, vivemos realmente alguns dias dentro do Eureka Park. O Eureka Park é onde pequenas startups lançam os seus produtos. Ou seja, é aquele pessoal que você vê no Kickstarter, no Indiegogo, é o pessoal que lançou o seu produto e que às vezes não tinha visibilidade, mas que é um produto que muda de alguma forma o nosso dia a dia. Então, eles estão nesse conjunto aí de empresas que eles chamam aqui de Eureka Park. A maioria dos vídeos que eu fiz foi lá. Eu acho que esses são muito interessantes da gente dar uma olhada, até para às vezes a gente se espelhar quando vai criar algum produto. Então, para quem está querendo criar algum produto, para quem está dentro desse novo universo aí de internet das coisas, tem muita coisa legal lá no canal. E a gente está soltando o resto das matérias aí com o tempo. Bom, muito obrigado, muito obrigado pela audiência. Grande abraço.